Ô, pessoal do Tik Tok, eu vou fazer uma primeira voz aqui, eu quero que você faça a segunda pra mim, hein? Vamos lá, vamos ver se é bom de segunda, João. Pois ela, minha esposa amante, com seu corpo elegante, esposa estava ali. Foi a sua laidade, conversas de cumabes, conselhos não me pague, filha ou ela de mim.